Ravix de Catrecornos, estou tão feliz de vê-lo. Lepapilon, trovador, lembra? Olá, sabe de uma coisa? Toda essa coisa com Ravix, foi só uma piada. Me chame de Geralt, por favor. Geralt de Rivia? Naturalmente, como deixei escapar, sabe que sou um fã devoto. Hum, obrigado. Do mestre Dandelion? Sei todas as baladas do bardo do ciclo dele sobre o bruxo. Ah, não creio na minha sorte. Precisa de algo comigo? De fato, uma questão magnífica. Meu coifé, Jean-Louis Ludovic, está desaparecido. Você irá resgatá-lo enquanto eu componho uma balada épica sobre o feito. Ouço, meus caros, a um conto de glória De um fissor desaparecido e de um bruxo rumo à vitória O que foi que aconteceu? Disse que o cabeleireiro desapareceu, mas tem certeza? Sim, sim. Sem dúvida, algo se passou. Algo terrível, absurdo. Jean-Louis nunca se atrasa para o trabalho. É pontual por demais. Estou certo de que ele ficará honrado se for eu a cantar de seu resgate. Está bem, vou ver o que eu descubro. Agora, se vier comigo, tenho um pedido. Fique fora do caminho, do meu e da espada. Mas é claro, nem me perseverás. O estúdio de Jean-Louis é logo ali, bem ali. Qual o problema? Acabo de pensar no final perfeito. É tudo pela glória Achei que seria sobre um bruxo e um cofé. O que a duquesa tem a ver com isso? Sua excelência consegue ser tão volúvel quanto os potros que cavalgam. Hoje, todos lembram meus belos versos no torneio. Mas amanhã, sua ilustríssima, entediada já no café da manhã, pode exigir um novo poema épico. Devemos aproveitar a oportunidade antes que ela fuja. Então, por onde começaremos? Pela porta, derrubando ela. Vamos entrar! A tesoura está sem fio. Impossível de cortar cabelo com isso. Jarro de creme vazio. Cheiro forte de flor. Muito forte. Esse é o elixir floral especial do Jean-Louis. A fórmula é um segredo bem guardado. Esse jarro parece que o dele acabou. ...jeitos para todos os palados. É para chegar e escolher. Porém, eu nunca acreditei. Precisamos de mais ação. Emoção. Uma reviravolta. O que é que me está errado? O diário do cofé. Manicure. Cachos. Pêndulo de cindra. Rabo de cavalo riviano. Penteado balseiro. Fora de moda em Novigrade faz tempo. Ah, seus horários. O último foi com uma tal de Senhora Lepompidou. Conhece? Sim. É uma cara senhora. Jean-Louis cuida dos cabelos dela há uma década. Totalmente inofensivo. Um desenho aqui parece um mapa. Significa algo para você? Hum, posso saber para onde levo. Mas se for isso mesmo, não tem nada ali. Apenas campos e prados. Acho que entendo. Eu também. Eu acho. Ao redor ele olhou, sempre com muito zelo. Vejo lâminas e cremes, mas nenhum raio te corta cabelo. Se importa em ficar quieto um minuto, acho que sei o que aconteceu com o cabeleireiro. Nenhuma evidência de invasão, sem sinais de luta. Para mim ele só saiu para comprar ingredientes de creme. Parece que o dele acabou. Sim, de fato. Ele pode ter ido nos prados além da cidade e colher pétalas de flores para ele. Drolls devem tê-lo devorado. Ou o cíclo. Ambos esplênticos. Acha que consegue encontrar o lugar com o mapa dele? Naturalmente. Mostre o caminho então. Rumaram para além das videiras e muros Ao desconhecido para achar o barbeiro em apuro Vai fazer isso no caminho todo? Eles disseram adeus os túmulos cobertos de musgo Eles marcharam com vigor sem dúvida de seu rumo Pois veja o local apontado no mapa Droga, afasta-me Que fera foi essa? Que fera foi essa? Uma arca espora Será que tem mais por perto? Vai saber E seus sentidos aguçados? O que dizem? Que é melhor você correr Ótima piada Vamos continuar em frente Sei que vai me defender Você vai, não vai? Ali! O cesto de Jean-Louis Eu reconheceria em qualquer lugar Ele esteve aqui Agora temos certeza Um cesto de pétalas de flores O mesmo cheiro do creme Ah, aqui, aqui Isso parece um... A grama está pisada Pegadas de várias pessoas Um pouco de sangue Você tinha razão Ele teve problemas Ufa, que sorte Só espero que não seja um cíclopes Seria difícil fazer rimar O chão é de pedra Os rastros sumiram Deve ter ido caverna adentro Ora Uma escuridão tão profunda Que incita o medo O medo não expira Nenhuma rima pronta Confie em mim, senhor cavalinho Esse penteado é a última moda Na corte de Covir Não se vê outro Nenhuma donzela resistirá Palhaçada! Eu com certeza teria vencido aquele torneio E teria Mademoiselle Viviane esquentando Suas palavras são pura ladainha Seu arruinador de barba Moda mais recente Em Covir Estamos em Nilfgaard, seu bestalhão O que ele fez pra você? O que ele fez? O meu cabelo Ficou parecendo uma bunda de pato Um macaco Um rabo de castor Nem sei É tanta vergonha Que não participei do torneio Eu teria provado meu valor A Mademoiselle Viviane de Tabry Seria minha E esse alombardo falando de moda Perdi a minha chance Por causa desse cabelo Você deu troco pelo visto Isso é só o começo Ainda não decidi Se não deveria cortar algo mais É só cabelo Vai crescer Quer mesmo matar um homem Por um corte ruim? E quem é você Seu gaiteiro Pra dar lições a um Lord Temos um campeão Defensor dos oprimidos Rapazes Pra cima dele Escutem crianças A história de um resgate De um bruxo Que num cavaleiro Bateu Onde o sol Não bate Não esqueça E depois fazer o mesmo Com aquele cabelo Não Lepapilon Pelas feridas de Lepioda Você me salvou No último segundo De nada Jean-Louis Ludovic Eu presumo Vamos embora daqui Antes que ele Silêncio Os dois Eu já sei Congelados De puro medo Cavaleiro E seus rapazes Tiveram entranhas Estripadas Voando pelos ares Ao meio Partiu O bruxo Em duas partes Lacerado Um golpe Seguinte O asqueroso Estava castrado E com uma última Carícia Do bruxo E sua espada O cavaleiro As tripas Foram ao chão Entranha Esparramada E arrastando-se Ele se foi Reconhecida Mildeza Tudo pela glória De sua excelência A duquesa Bravo Quase acreditei Que você estava lá Parece mesmo né Finalmente O mestre Dandelion Tem um concorrente Tem um concorrente A altura E o meu pagamento Decidi que você merece Receber uma boa parte Dos royalties A serem pagos Digamos Semestralmente Quer dizer Que não tem nada Agora Aham Eu lhe devo Gratidão eterna Mestre bruxo Pagarei A recompensa Com gosto E farei seus cabelos E barba Quando quiser Obrigado Cuide-se Obrigado